Não Fala galera do canal Que? Não Fala galera do canal Acho que tem que falar mais alto Não Beleza Aqui quem fala É o Dino Gamer Hoje nós estamos aqui E hoje nós estamos aqui Com mais uma série de um jogo que eu não sei o nome Pessoal Eu também estou aqui Eu gravei os últimos vídeos também E aqui Pessoal eu estou aqui Nossa que legal O que é isso? O que é isso? Não Eu vou colocar água aqui Ah perdão Tudo bem Água Tem uma garra Tem um dinossauro Tem um estampo Não é um megalodonte Não é um megalodonte É um tubarão normal É um megalodonte Eu venho aqui E tem uns animais bonzinhos Não Gato Tem um minicórnio Vai gato Morreu Tipo assim É um menininho segurando um cartaz Descrito Então E depois Esse negócio é super certo Mas tem uma monarca Se seu pai te ama ele compra uma monarca Tem um minicórnio Nem um porco não A via digital do seu título de leitor Está competindo Caramba Eu não consigo fazer reto Quem consegue fazer reto São os jogadores que jogam esse jogo Fala com a galera aí Fala com a galera aí fora Bom galera Eu vou colocar aqui um Spinosauro Metadinho dos gatos Meu Deus Morreu Que bicho é esse? É Spinosauro Enorme Só luta quando eu coloco uma espécie de Spinosauro diferente Coloquei um T-rex Vai brigar Ah não Opa Os Spinosau Venceu galera Fala aqui uns Uns Bebê velociraptor Nossa não Filha da mãe Esses Spinosauro estão matando meus bebê É Nós bebemos Tá deixou Eu vou fazer de novo Oi 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 Então Vejo eles viram aqui Amanhã você pega Seu telefone está fazendo molha Eu vou fazer de novo Um Aham Acordo Fala com o pessoal lá, cara. Bom, galera, eu tô fazendo aqui uma ilha muito bonita. Deixa eu fazer. Uhum, peraí. Você só não usou a minha ilha, por favor. Eu nunca faria isso. Deixa eu colocar aqui água pra ficar bem bonito. Vou colocar piranha. Deixa eu pôr. Presta. Precisa preencher... Agora é eu que estou no controle, galera. O Gustavo vai preencher todas essas bolinhas que estão aí. Eu não imito o engoado, galera. Hã? Não imito, eu me engoalo. Não tá imitando. Então sim. Não é eu que põe. Falta mais um. Pronto. Ah, não. Não, mas aquele era pro meu canal. Não, peraí. Deixa eu mexer. Não, peraí. Não, peraí. Colocou um dinossauro ou um bicho aí. Cadê a rola? Qual que é o seu canal? Eu tivesse assistido. O meu? Gameplays, vírgula, blogs e muito mais com o Gustavo. Gameplays. Tá, deixa eu falar aqui. Peraí, galera. Oi, tia. Oi, é Gameplays, vírgula, blogs e muito mais com o Gustavo. Tá? Tá. Beijo, tchau. Montes, montes, montes. Uéris, uéris. Olha o demônio, eu quero o demônio. Um coqueiro. Peraí. Não, peraí. Nem graça. Aqui. Jax. Vai. Ih. É o Jax ataca desse jeito. Vamos por dois, vamos por dois, vamos por dois. Três. O cara morre afogado. Já? E os Jax aí morrer afogado. E eles estão tretando? Não. Meu Deus. É. Por que que eles fizeram isso? Não. Hã? É, eu não queria os pedaços. Tá. Por que que eles estão brigando? Estão. Pode parar seis, dois, seis, três aí. Seis, dois. Sai daí. Seis, dois. Analfabeto. Vocês vão dormir aqui. Não. Vocês vão. Vão. Não, mas deixou. Eu sei. Nossa. Não é peixe. Vamos lá para descer até lá. Pega a carne. Vai piranha. Ela. Não é o meu, 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 meu. Como é pedeira? Hum? Como é pedeira? Mãe? É uma pedeira. Olha a aranha. Spider. Spider-man. 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 Just forever. Spider-man. Isso é o meu. Vem, sai. Just as beijas. Just as papas, o papel. Preda, 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 preda. Spider-man. Vamos matar as piranhas. Coitados. Otárias. Eu vou fazer uma montanha. Nossa. É, vai ser bem legal. Eu vou fazer uma paisagem. Oi, Spider-Man. Oi, Homem-Aranha. Olá. Olá, Soranho Feio. Tadinho. Não, é sério, é feio. Por que isso está acontecendo, é o Wiggy? O quê? Nada, não. Por que a pedra está solidificando? Isso é normal, cara. É que fica um monte de pedra caindo. Mas elas estão subindo. Uau. Meu Deus. É um buggy de fogo. Um fogo. Estamos assistindo uma novela. O que é isso? O quê? O que é isso? Pessoal. Estou pegando fogo. É. Pessoal. Na casa daqueles caras lá que vivem no mar, lá, estão pegando fogo. Não tem nada nesse... Pessoal. Aí vai só mover o outro pedido. Pessoal, pessoal, pessoal. Vai, Gull, deixa eu ir. Peraí que eu estou fazendo a minha paisagem. Pessoal. Ah, tá. Sucu de abacaxi. Suco. Pessoal. 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 Vai, Gull. Você já terminou. Eu não terminei. Pessoal. Já está bonito. Não, peraí. O que é solo? Ah, nossa. Que pergunta. Pode comprar? Areia. Ó. Ó, porra. Água quente, gente. Cuidado. Não. Lama. É assim que está escrito lama. É igualzinho à terra. Mas é lama. Está meio bugado, sabe? Otávio. 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 Otário. 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 Minhas filhas. Vamos desenhar. Picareta. Picareta. Uou, que detalhe legal. Deu? Eu não tenho. Picareta. Vamos pôr um pouquinho de terra na água, né? É, é, é. Só o pitilho é legal. Lava. Caraca, lava. Lava? Opa. Não, 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 não. Galera, a gente vai dar um corte, porque, né, a gente vai fazer anúncio de outros jogos, mas não queremos isso. É, até daqui a pouco.